A Ana Rickman deu uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada ontem e ela falou a respeito dessa traição que aconteceu no relacionamento dela. Olha só esse comentário que me chama bastante atenção e diz o seguinte Ele que trai faz filho fora do casamento e diz que a Ana quem traiu só para enfiar isso na cabeça do filho. Inclusive a Ana Rickman falou a respeito disso nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui e ela também falou a respeito desse envolvimento com o Edu Guedes. Presta atenção nesse comentário da nossa membro aqui do canal, a Verinha da Suíça, que diz o seguinte Para mim, quando a Ana Rickman conseguiu trabalhar na Record, Alexandre entrou em pânico porque ele entendeu que ela ia ter amigos e isso era o que ele não queria. E isso faz total sentido, até porque recentemente a gente sabe tudo que vem sendo articulado tudo que vem sendo manipulado para colocar a Ana Rickman como a traidora, como a mulher que foi errada dentro do relacionamento quando na verdade a gente sabe quem foi o traidor, quem agiu criminosamente, quem desviou dinheiro, quem agrediu a própria Ana Rickman e tudo isso veio à tona. Inclusive essa terceira pessoa que seria aquela pessoa que a Ana Rickman descobriu dentro do relacionamento e que seria a pivor de tudo isso que vem acontecendo na vida dela. E recentemente a gente falou sobre isso aqui no canal, a gente abordou esse assunto e eu falei com vocês sobre essa amante e sobre essa pessoa que teria um envolvimento extra conjugal com Alexandre Corrêa e a Ana Rickman falou a respeito disso nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas antes eu quero saber se vocês estão bem, como está sendo o dia de vocês. É muito importante vocês deixar o like, compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puder para que mais pessoas possam acompanhar e ver a verdade do que está acontecendo nesse caso da Ana Rickman para que essas pessoas não possam ser enganadas por mentiras que são contadas por aí, tá bom? Então faz essa corrente do bem, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Não esquece para você que é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias, beleza? Combinado assim? Feito isso, bora ver então o vídeo da Ana Rickman onde ela aborda esse assunto da traição onde ela foi questionada nesse podcast e ela abriu o jogo em relação a isso. Estou perguntando se você está solteira. Estou solteira. Não está namorando. Não. Edu Guedes está aqui, vem aqui. Ah, já pensou? Tem uma surpresa, Ana, olha quem está aqui. Aí saiu o Edu Guedes debaixo da mesa aqui. Mas é gatinho, ué? É. É gatinho, também parece que está solteiro. Mas está todo mundo chipando, está todo mundo chipando, né? Então eu estou vendo essa comoção toda. A galera toda... É isso mesmo, Ana, aí não sei o quê. O pessoal está fazendo torcida aí, hein? Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto, pode deixar. Tá. O mundo vai saber, né? Cara, eu acho que mais do que nunca, o primeiro que eu resolvo é os problemas que eu tenho. Eu já tenho tanto problema e o povo gosta... Vai carregar esse problema para a próxima pessoa? A única coisa que eu quero agora se chama felicidade. O resto, o resto a gente resolve depois. Mas vocês são amigos. Sim, muito graças a Deus. Há 20 anos. É. Muito. Trabalhou junto. Trabalhamos juntos, descobrimos a televisão num formato diferente e dali, sim, nasceu uma grande amizade. Tanto que a vida nos trouxe diferentes situações que a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos de novo e o que aconteceu comigo de novo foi mais um momento que a amizade nos trouxe de volta. Não só o Edu, mas o próprio Brito e outras pessoas também. O Brito ainda tem contato. Sim, menos, mas também. E essa acusação, claro que você está falando que não, mas que tiveram casos, essas coisas... Imagina! Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí, nunca. Se já fui traído, também já não sei. O tempo irá dizer. E que estou solteira, sim, estou solteira. Mas isso... Por enquanto. É, por enquanto. Mas isso também, né, Ana, falar isso também tem um motivo, né, essa acusação. Não, de deixar isso... Ah, será que... Você acha, você acha, que se eu tivesse feito alguma coisa, o povo não saberia. Exato, com a rede social, todo mundo celular, não tem como esconder um negócio desse. Mas eu não posso nem pegar uma carona de jets que o povo já está falando. É, você acha que não ia saber? Então... Então vamos lá, vamos começar a falar a verdade? Não, não teve traição. Pronto. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Principalmente as pessoas que estão querendo coisas que, enfim... É, vantagens, né? É, você que está falando. Eu, então, sou eu que estou falando. Talvez, supostamente, teriam algumas vantagens se essa história colasse. Não, mas essa história não colou porque não é verdade. Tá certo. Pois bem, acabou de confirmar toda essa tese de que isso tudo seria mais uma manipulação, seria mais uma tentativa de apagar tudo aquilo que o próprio Alexandre Corrêa fez na vida dela. Inclusive, vocês conseguiram perceber aí que ela deixou, mais uma vez em aberto, essa possibilidade de ter rolado uma traição por parte do Alexandre Corrêa. E a Ana Hickman, ela descobriu essa relação extraconjugal do Alexandre Corrêa que ele mantinha durante um bom tempo dentro do relacionamento. E agora a gente vê aí o próprio Alexandre Corrêa tentando passar a Ana Hickman como a traidora dessa situação, já que quem foi errado dentro do relacionamento, já que quem cometeu todos os erros, inclusive com essa amante, inclusive com esse relacionamento fora do casamento, era o próprio Alexandre Corrêa. E isso foi descoberto pela Ana Hickman, ela não fala abertamente, até porque ela está esperando a justiça determinar o que vai acontecer com o ex-marido dela, ela está esperando todas essas investigações que estão rolando, inclusive a própria Ana Hickman já pediu a quebra de sigilo dessas duas mulheres, dessas duas pessoas que seriam a amante e a ex-funcionária da Ana Hickman, a ex-braço-direito, e isso está sendo investigado. E muito provavelmente a Ana Hickman vai falar depois que tudo isso for concluído, até porque ela não pode ficar abrindo a boca para que não atrapalhe as investigações. E mais uma vez a Ana Hickman deixou bem claro que houve sim esse relacionamento extraconjugal com uma amante do Alexandre Corrêa e que isso foi o estopim para ela, já que ela vinha sofrendo há muito tempo nesse relacionamento, mas quando ela descobriu todo esse envolvimento do Alexandre Corrêa com essa amante, ela decidiu que não ia mais passar por aquilo e decidiu correr atrás de todas as finanças e quando ela foi correr atrás e foi tentar ajudar lá no escritório, ela descobriu todo esse rombo financeiro, todo esse desvio de dinheiro e expôs tudo publicamente, inclusive entrou com processos, entrou com queixa-crime, entrou com investigação, contratou uma equipe que fizesse um levantamento ali das empresas, apurasse o que de fato teria acontecido, e isso tudo está correndo ainda, está sendo investigado, e mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona. Esperamos que a justiça seja feita corretamente a partir do momento que for descoberta toda essa traição, todo esse desvio de dinheiro que aconteceu na vida da Ana Hickman e que quem cometeu isso e todos os envolvidos que cometeram isso junto com o Alexandre Corrêa possa pagar por aquilo que fizeram. Não é mesmo? Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários em relação a tudo isso, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, e ó, quero subir uma hashtag aqui para que vocês possam ajudar a Ana Hickman, para que possa fazer esse vídeo também alcançar mais pessoas, então comenta aqui embaixo, hashtag justiça por Ana Hickman, tá bom? Faz isso e eu vou saber se você assistiu esse vídeo até o final. Não esqueçam também, pessoal, de deixar o like, de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? Vou ficando por aqui e é lógico que qualquer atualização eu trago aqui para vocês em primeira mão, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui!